Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar dos diferentes tipos de embalagem. Cada embalagem tem um propósito, não é? Cada uma tem um cuidado, porque cada substância é uma substância, então tem substâncias mais simples que podem ser usadas em qualquer embalagem, mas tem substâncias que não, que precisam de cuidado. Entre elas, eu trouxe até duas que são mais feinhas, são duas bisnagas. Para quem não conhece, a bisnaga de alumínio, que a gente fecha aqui, então ela fica assim. E assim, a de alumínio protege do sol, da luz, então produtos que precisam de proteção são utilizadas em bisnaga de alumínio. Os outros podem ser nas normais, mas a gente tem uma infinidade de embalagens. Pois é, estou vendo muitas aqui. Então vamos lá, o que a gente tem de diferente? Essas aqui são chamadas as embalagens airless, para os cremes. O que que quer dizer isso? Que não pega ar. Tem uma válvulazinha dentro delas, eu até trouxe essa mais aberta, que vai subindo, a válvula fica ali embaixo, e conforme a gente vai apertando, a válvula sobe e não deixa a área entrar em contato com o creme. Sim, pressionando o produto. Então, muito produto não pode ter contato com o ar, porque oxida, porque degrada, a gente usa as embalagens airless. Vamos pensar em sabonete, espuma? O que que a gente tem? Duas também diferentes. Essa é um espumador normal, e essa, Carmen, olha só que delicadeza, vem com a esponjinha. Bárbaro! Aperta, sai e consegue massagear todo o rosto. Bárbaro! Então, são pensamentos de, ah, dá depois para fazer um refil e utilizar a embalagem? Claro! Sim, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou super, assim, ai, botar a embalagem fora, então, algumas delas a gente tem como fazer refil e vocês conseguem reutilizar em casa. Ai, eu adoro pote, porque eu não gosto de bisnaga. E eles ficam lentes na bancada também. A gente tem os potes convencionais, que se abrem, né, e se tem acesso ao creme, ou tem os potes que a gente aperta aqui para o creme sair. Ai, que bárbaro! Também airless, a válvula sobe e o creme sai só na quantidade que precisa. A gente passa a mão e não toca a mão no creme, sim. Claro! Então, não estraga o creme, consegue manter. Sim, porque quando tu toca no creme, a tua mão, por mais limpa que a gente tenha, a mão, ela sempre tem um pouco de bactéria, ela sempre tem alguma coisa, a gente não consegue higienizar, esterilizar toda a mão. Então, sempre fica alguma coisa no creme e isso pode degradar o creme. Então, trouxemos assim, ah, para quem gosta de tomar, todo mundo me perguntar como é que é. Essa aqui é uma embalagem que é conta-gotas, Carmen. Tá. Só que o conta-gotas a gente aperta na bundinha. Ah, tá. E aí a gota sai por aqui, fica mais prático do que ficar naquele conta-gotas. O que a gente trouxe também? As diferentes embalagens de gloss, né? Quem conhece nossos gloss... Vamos abrir um parêntese. São maravilhosos, não é, Karen? São. Tem a embalagem tradicional que a gente tem o nosso lip tint, né? Que esse é só para coloração. A Magic, que é aquela que troca de cor, mas a embalagem é essa cor do pH da pele. É bárbaro, gente. Mas ela é um gloss. Tá. E a cor. O nosso queridinho aqui. O nosso queridinho. O coração, que tem quantas cores? São quatro cores. Quatro cores. Transparente e três cores, que tem o espelho. Volumiza o lábio. Tem o LED. Então, consegue aplicar durante a noite, né? Bárbaro. Ah, eu quero um gloss e eu queria na embalagem e tal. Pode, a gente consegue fazer. Sim. Para cada pessoa, do jeito que gosta. Ah, mas eu quero dar para o meu marido um produto e eu acho que ele não vai gostar dessas embalagens. Olha que lindo as embalagens. A gente tem uma embalagem mais masculina. Bem masculina, não é. Também com creme para pote. A gente consegue botar o creme aqui dentro. E o homem não se sente. Sim, além de decorativas, elas são funcionais, não é, Karen? Exatamente. Muitas delas, o pessoal quer ter no banheiro exposto. Na bancada, não é? Olha essas douradas aqui. As douradas. Ou a gente tem, né, Karen? Essa aí também é linda. Os dois tipos para quando é serum. Essa é a do Botox, que tem na nossa linha, que é uma embalagem para serum. Ou, ah, eu não quero uma embalagem tão sofisticada, eu queria algo mais simples, que eu possa carregar dentro da bolsa. Também temos as embalagens para serum, né? Que são mais simples, mas igualmente são charmosas, né, Karen? Igual, mesmo para ter dentro da bolsa, também é legal. Outra coisa que eu acho legal é assim, ó. Então, vamos perguntar, essa é uma bisnaga airless. Lembra que eu mostrei as duas bisnagas simples? A gente, o que não precisa ser na de alumínio, também pode botar nessa bisnaga. A gente aperta e ela também consegue ser airless. Show! Então, vai, conforme vai puxando, a bisnaga vai encolhendo e daí também não tem o contato com ar. É uma infinidade de embalagens, Karen, que a gente consegue mostrar. Essa aqui a gente não põe. Essa é para desodorante. O pessoal que adora desodorante, ah, mas eu prefiro desodorante em bastão. Essa aqui faz bem o efeito para isso. É isso, eu investi muito na matéria pura fácil para poder cada vez mais trazer... Para te encher... Não, e trazer uma diversidade de produtos para os seus clientes, para eles se acharem, não é? Tem gente que prefere base ou filtro solar também, em bastão, para aplicar melhor também. Então, a gente consegue trazer, adequar cada cliente. Ah, eu queria uma embalagem mais bonita. Não, eu quero uma coisa mais simples. Isso, eu queria uma que dá para reaproveitar, que eu possa ter um refio. Eu quero uma para colocar na bandejinha do banheiro. Exatamente. Para fazer presente, não é? Então, a gente consegue abranger todo o público, conforme seus gostos e conforme a necessidade do produto. A gente nunca pode esquecer. Muita gente pergunta, ah, mas eu queria aquele produto naquela embalagem. Se a gente, se olha, não é adequado, é que talvez o produto precise de um cuidado maior. Sim, porque você se preocupa também com a validade do produto. Exatamente. Como é que ele é conservado fora, né? Sem dúvida. Todo mundo nos pergunta, eu não sei como é que é conservado na casa das pessoas. A gente dá toda a orientação, mas e daí segue do mesmo jeito. Sim. Então, a gente prefere prevenir com algumas embalagens. A gente vai dizer, ah, esse aí não vai dar. Mas o outro que tu faz, a gente consegue colocar. Então, a gente vai, consegue adequar para cada pessoa. A matéria pura, não é, gente? A matéria pura tem dois endereços aqui no Rio Grande do Sul. Um em Carlos Barbosa e outro aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Timóteo. E lá a gente recebe toda a orientação, um trabalho honestíssimo, super transparente. E a gente sai muito segura lá fazendo as compras na matéria pública.